DJs, novidades E aí, o que você quer dizer? É o Diogo Cão É naiki mamã, é naiki É puma mamã, é puma É naiki mamã, é naiki É puma mamã, é puma Mas não toca no meu pão Mas não toca no meu pão Mas não toca no meu pão Mas tá de fogo me coxar Me coxar Tenga a lição para Lhe explica E tamo lhe pisar Pisar já nem macho o sapato do boica Já nem macho o sapato Já nem macho o sapato do boica Já nem macho o sapato Eu vou te pisar com pão, pão Eu vou te pisar com pão Aqui tá de boi na padaria Tamo a febo, olha pão E essa ali meteu pão Toma, essa ali meteu pão Aquele também meteu pão Toma, tamo a febo, olha pão E olha pão, olha pão Olha pão, olha pão Mas nem olha pão Pisar já nem macho o sapato do boica Já nem macho o sapato Pisar já nem macho o sapato do boica Já nem macho o sapato Eu vou te pisar com pão, pão Eu vou te pisar com pão Eu vou te pisar com pão Eu vou te pisar com pão E Tamo Li Pisar Tamo Li Pisar, mano Tamo Li Pisar Mano Tamo Li Pisar Skimpy News, o blog da atualidade D.J.